Tamires Rosa, o Beliton, manda um abraço pra um regatino especial que todos os dias está com a camisa do galo fazendo o melhor caldo de cano do Jacintinho, seu Zezinho, então tá bom. Aí vem a equipe do Jaciobá, perde bola ali no Belicampo, Jaciobá. Dessa temporada. Ferrugem, toma meu amigo. Vou narrar o gol do Ferrugem já já. Quando a gente colocar aí, vou fazer questão de narrar o gol. Vou fazer a ideia, né? Vou fazer a ideia. Olha o cabelo. Olha o passo do cabelo aqui na frente. A equipe do Jaciobá. Guilherme Matz, meu Deus do céu, sentiu ali o Matz, hein? Sentiu o Matz. Beijou com muito carinho o Ferrugem. Vai jogar na grande área. Aí vem bola aérea, quase 13, primeiro tempo, já autorizado. Autoriza. José Reinaldo Figueiredo, a bola na grande área, pra pitar no primeiro gol. Gol do CRP, Guilherme Matz. Eu já dizia. O Ferrugem beija a bola com carinho. O Ferrugem beijou a bola. Vai na cobrança do mescanteio. O Guilherme Matz, o capitão. Lá de habilidade, que parte pra cima. O Miguel tá dizendo aqui que prefere o Danilo Bala no ataque, Vidalão. O Danilo Bala tá, inclusive, machucado, né? Um jogador importante pra essa caminhada do CRP. É bem verdade que tem as preferências aí dos torcedores, mas é um momento de... A jogada aqui na frente, Polinho. E aí, Polinho, pra quem agora, Polinho? Pra... O Fabinho colocou na frente, Fabinho, pra Polinho. Pra tirar, Guilherme Matz. Matz. Tira ali o Matz. Pronto. Pessoal aqui tá dizendo, ó. O Davi manda um abraço pra o Grupo Geraldo Galo. Opa! Grupo Geraldo Galo. Joga por dois resultados iguais. Só que o Jace, uma surpresa do campeonato, vai pra cima do Galo. Olha o Matz, como chega forte. Dá um chutão pra o ataque. A bola se perde pela linha de fundo. Guilherme Souza. De novo o Diogo. Olha aqui, atrascou o cabelo, dá um chutão lá pra frente. Vai buscando o Alexandre. Foi traído pelo kick da bola o Alexandre.